Olá, sou Isabel de Abreu da TOTS Seminete e demonstrarei a rotina gerar análise de estoque do módulo almoço tarifado. Neste item, você visualiza a necessidade de reposição dos artigos do estoque e faz a geração das respectivas solicitações de compras, evitando que falte algum produto. Ao gerar a análise do estoque, você poderá utilizar as informações cadastradas nas premissas para a gestão do estoque, gravadas pelo sistema. Vamos em Gestão de Estoque e Gerar Análise de Estoque. Eu pressiono o botão Incluir, ele me traz como default a data de hoje, eu insiro a data de referência, eu dou um título para esta análise. Eu vou em Grupo de Produtos e clico na Lupa. Vou selecionar o produto que eu desejo. O tempo de ressuprimento médio, eu tenho a opção de o sistema usar ou não o tempo de ressuprimento calculado, automaticamente pelo sistema. Quando eu opto por não usar, o sistema entenderá que eu defini outras informações, ainda em Cadastro, Produto, Premissas para Gestão de História. Se eu permaneço com o Sim, ele irá fazer este cálculo automaticamente. O mesmo ocorre com o consumo médio. Está marcado o Sim, então o sistema irá usar os dados calculados automaticamente. Se eu clico em Não, eu terei que ir em Cadastro, Produto, Premissa e informar os dados que eu necessito. Nós temos o ponto de reposição. Informe se o sistema deve usar o ponto de reposição calculado ou existente. Se for o calculado, como está marcado, este processo será realizado pelo sistema. Se eu optar por existente, eu novamente repito que eu preciso ir em Produtos, Premissa para Gestão de Estoque. Mantenho como calculado. A quantidade mínima, eu tenho como default usar o percentual informado. Eu clico ao lado e inser o percentual que eu desejo. Se eu clicar em Usar Existente, novamente eu teria que ter ido em Cadastro, Produtos, Premissa para Estoque e informar o que eu necessito. Eu tenho aqui, Considerar ou se pendente de entrega. Se eu clico neste flag, isto irá influenciar a análise gerada. O que? A entrega ainda está pendente. Se eu marcar, utilizar o saldo real na análise, eu terei uma informação mais concreta. Ao preencher essas informações, eu clico em Confirmar. O sistema me trouxe a tela análise sugerida. Eu tenho aqui, eu sou posicionado no primeiro item. Eu posso clicar no saldo e ele vai mudando a apresentação com que eu desejo analisar. Letras e tempos de ressuprimento, relações do estoque, estoque referência, saldo em estoque, o ponto de reposição, a quantidade mínima, cobertura em dias, período de pôr. A alça e pendente de entrega, quantidade para comprar, a posição. Tudo isso é mostrado nessa análise sugerida. Eu clico com o botão direito em cima do produto. Ele me abre para metrizar cálculos. Aqui eu posso informar se eu discordo da informação que me veio. Eu clico e eu insiro o valor que eu acho correto. E pressiono o botão Confirmar. E ele muda o tempo de ressuprimento. No caso, passou para 30. Eu tenho aqui a configuração. Que me mostra os pontos que estão habilitados. Após você analisar os valores, saldo em estoque, saldo referência. Se você aceitou a análise, você clica em Aceita Análise. Se você não concorda com essa análise, você pressiona o botão Recusar Análise. Eu clico em Aceita Análise. E o sistema conclui a operação. Ficamos por aqui e até o próximo EAD.